Hoje eu acordei me sentindo bem Porque hoje eu sonhei com meu bem Em lugares lindos, tô zen Nos amamos tanto, ai, como eu te amei Tudo acabou quando eu acordei Mas me sentindo bem, me sentindo bem Me sentindo bem Que vontade louca que me deu de te beijar Passa a mão pelo seu corpo, sente-lhe se arrepiar Muita em seu pescoço, escuta tu suspirar Dois copos cheios de desejos prontos pra se amar Enquanto eu pensava na gente, campeão tocou de repente Quando abro a porta, confesso, fiquei tão contente Como o destino surpreende, oh, deve ser coisa da mente Mas quando existe amor, realmente é diferente E ela chega, toda linda e produzida Beleza tão natural que nem maquiagem ela precisa Numa mão traz tudo bem Nota mão traz a bebida Ela sabe me agradar como essa mina é zica Depois da sessão de ramp ela fica louca Fica cheia de calor, começa a tirar roupa E diferente é sentindo com a quarenta louca A cestura não permite dizer o que ela faz com a boca E hoje eu acordei me sentindo bem Porque hoje eu sonhei com meu bem Em lugares lindos tão sem Em lugares lindos tão sem Nos amamos tanto, vai como eu também, yeah Tudo vai acabar quando a rua acordei Mas me sentindo bem, me sentindo bem Oh, me sentindo bem Ela é a paisagem mais linda Que chama a atenção A moldura mais perfeita Mas não é feita a mão É ouro de uma família Vale bem mais que o cifrão É o rumo de uma vida Quando se perde a noção Depois da sessão de ramp ela fica louca Fica cheia de calor, começa a tirar roupa E diferente é sentindo com a quarenta louca A cestura não permite dizer o que ela faz com a boca Ela amala mais que todos Vem me amar, vem jantar Que eu lavo a louça Com machista é poucas Em BH Minha nega vem tirando a roupa Essa mina é louca Sempre tem um mapa de problema Ela foi programada pra fuder com meu sistema Difícil uma canção que essa mina não é tema Quebrou meu violão Que eu comprei na eletrozema E eu nem tinha acabado de pagar Ela põe Frank Ocean toda vez que vai transar Sabe que eu tô no pique mano Eu já quase te amo Se for pra nós morrer minha truta Que seja transando E hoje eu acordei me sentindo bem Porque hoje eu sonhei com o meu bem Em lugares lindos não sei Nos amamos tanto ai como eu te amei Tudo acabou quando eu acordei Vai me sentindo bem Me sentindo bem Tchau 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 Tchau